Mano, já pensou em jogar um game foda no celular, tipo CSGO, tá ligado? Mano, pra você que não tem um PC game e é louco pra jogar CS, olha só Stand Off 2 é um FPS incrível que você pode tá baixando de graça lá na Google Play Gráficos lindíssimos junto com uma boa jogabilidade Aqui você também pode tá comprando várias skins loucas que vão deixar o seu inventário incrivelmente foda Mano, e assim como no CS, aqui tem vários modos de jogo Tem mata-mata, tem corrida armada, tem modo competitivo Onde você pode tá provando o seu valor e subir de patente, tá ligado? Rumo ao global Se você tá procurando um game frenético de tiro aí pra celular, Stand Off 2 é ideal pra você Baixem agora, é de graça aqui ó, primeiro link da descrição Eu tenho certeza que você não irá se arrepender Fala galera, tudo bem? André aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Cara, como eu tava com saudade de dizer isso Mano, é o seguinte, agora não tem mais chororô, não tem mais coisa ruim Daqui pra frente é só alegria E ó, e uma notícia muito foda que eu e Daniel estávamos segurando aí pra dizer pra vocês, né, pra contar É que agora somos parceiros do Facebook Gaming Então mano, terão vídeos lá na fanpage oficial do canal que tá aqui na descrição Eu conto com vocês pra apoiar a gente lá também, beleza? Serão 12 meses de contratos, então mano, conto com você pra apoiar o Review de Games também lá no Facebook E olha só, nada melhor né, que começarmos esse mês aqui ó, com tudo Com um vídeo que eu gosto muito de fazer Easter Eggs dos jogos É isso que você verá nesse vídeo Então se você é um cara foda, que gosta do nosso trampo, já deixa o like aí E pra você que tá conhecendo a gente hoje, seja muito bem-vindo Inscreva-se no canal e sem mais, bora lá Começando com Saints Row 2 E cara, esse easter egg aqui ó, esse segredinho Ficou guardado, escondido dentro do jogo Por mais de 12 anos Olha só que loucura 12 anos até alguém mitar e encontrá-lo E você deve estar se perguntando Como que um segredo, né, um easter egg fica escondido por tanto tempo assim sem ninguém conseguir achá-lo? Então galera, o problema aqui é que esse easter egg era praticamente impossível de ser visto ali, tá ligado? De maneira normal Só que os jogadores descobriram, não me pergunte como Mas eles descobriram que se caso você for até a pasta raiz do game E adicionar um novo arquivo com um nome específico Ele aparece Faça o mesmo caminho que você tá vendo aí no vídeo E adicione um file ali nessa pasta Com o seguinte nome Skybox Underline UFO.Effect Uma vez corretamente feito Você vai desbloquear um easter egg muito foda Olha só O que vai começar a pipocar ali no céu Durante a sua jogatina Da hora, né galera? Nossa, que easter egg complicado de encontrar, hein? Bem complexo Mas no final, né mano? Não tem nada que esteja tão bem escondido Que nós jogadores não acabamos ali encontrando de alguma forma Agora vamos com o game Death Trips Mano, algo bem curioso acontece uma vez que você chega até o final desse jogo No final do game você se depara com um corredor E lá no fundo um zumbi que vem correndo que nem louco em sua direção Aí você pensa, mano, o bicho vai pegar agora Só que o zumbi vem todo o penso, tropeça em um vaso de planta Cai e morre E aí, mano, acaba o jogo Sobe as letrinhas Tela final E basicamente é esse o final do jogo Parabéns por ter zerado Só que, galera, jogadores descobriram que esse final de game guarda um segredo muito louco Que você consegue ver uma vez que fizer o seguinte Quando o zumbi vem correndo que nem doido pra cima de você Avance, tá ligado? Antes que ele tropece no vaso Se você conseguir passar ali do vaso e dele, né? Antes que ele caia Ele acaba não caindo Você consegue ir até o final desse corredor E entrar em uma porta que tá na esquerda E lá tem uma mensagem dos desenvolvedores do game pra você Obrigado por esses três anos de viagem Que foda Outro segredo que demorou muito tempo pra alguém descobrir, cara Fica aqui, ó No Super Mario World 2 Yoshi Aslan Galera, e aqui é o seguinte Na oitava fase, né? Do capítulo 3 aqui do jogo Depois de você passar por cima de vários inimigos Pular por obstáculos Você acaba chegando ali até um boss Que é aquela plantinha maligna que fica tentando te comer toda hora Chegou até o boss, né? Uma parede se fecha E você tem que enfrentá-lo ali Pra poder avançar no jogo Então, galera, depois de anos Jogadores descobriram, né? Que tem um segredinho aqui Há uma maneira de você derrotar essa planta aí Mano, de um jeito muito fácil Sem precisar fazer quase nada E aqui, mano Basicamente o que você precisa fazer é o seguinte Assim que você for se aproximando do local Onde essa planta, né? Esse boss aparece Vá com calma Vá lentamente Que você tem que dar um pulo ali na primeira pedrinha Pra que a cutscene não apareça Se você andar um pouquinho pra frente Já era O boss vai spawnar E você vai ter que enfrentá-lo normalmente Só que se você for bem devagarinho Pular ali de uma maneira Que ele ainda não Que esse boss não dê respawn Aí é só você, mano Dar um único tiro Na plantinha ali Quando ela estiver pequenininha Inofensiva Olha só que louco E aí, mano Você sabia disso? Que foda, né, mano? Vai te poupar um bom tempo O próximo segredo do nosso vídeo Fica no jogo Plants vs Zombies Petal for Negborvel Galera, é o seguinte Tem um local aqui nesse jogo Que no chão você encontra ali Várias madeiras Que formam uma espécie de teclado de piano Tá ligado? Inclusive essas madeiras Assim que você começa a pisar Você vai escutar vários sons diferentes E mano, tem um segredinho muito foda nesse teclado É claro Desde que você pise nas teclas De uma maneira correta Olha só O que você acaba encontrando lá fora Uma vez que você tocar a musiquinha ali Numa batida perfeita Numa batida perfeita O jogo Warhead Também esconde um segredinho ali Que eu tenho certeza Que a maioria que passou por ele Nem se deu conta Tudo porque Pra você encontrar, né Esse easter egg Você tem que ser bem, assim Atento aos detalhes Assim que você estiver passando aqui Pra esse local Cheio de gelo, tá ligado? Preste bem atenção ali Bem à sua direita Porque é ali que mora o nosso segredo E pra você que ainda não entendeu aqui Isso faz referência Calma aí que eu facilito Agora vamos com o Psychonauts 2 E um easter egg bem estranho Galera, e aqui é o seguinte Uma vez que você passar pelo cassino Prossiga o jogo normalmente E depois retorne até esse cassino Chegando ali na frente da roleta Basta arremessar um objeto Bem nas luzes ali Da roleta do cassino Que você acaba ativando um easter egg Um tanto curioso Olha só Galera, eu pesquisei bastante Mas eu não encontrei Nada relacionado a esse easter egg Ainda é uma incógnita Tá ligado? Ninguém sabe ao certo O que ele significa Ou a que faz referência Curioso, né mano? E bem estranho E você, sabia disso? Comenta aí embaixo Galera, então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Mas muito mesmo Do fundo do coração Que vocês tenham curtido Tá bom? É nóis Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até amanhã